Eu fui acusada do crime de violência que estão litigadas. Eu ainda não li a discussão, porque não, não estou litigada, mas só pela qual isso eu também já fizeram a 13 de março. Tenho aqui a discussão na jornal. É longa, mas vou ler aqui. É só esse crime? É um crime, é que está aqui, está aqui, está acompanhado. Eu posso-lhe mostrar, é tudo isso, portanto, posso-lhe mostrar. É um esforço para um destitulador do arduído, neste caso a arduída, como autor material e na forma consumada e na prática de um crime de violência codificada, CIT, como não sei o que é que eu quero dizer. As disposições são jogadas nos artigos 2º, barra 1 e 15, barra 3, do Pré-Play, 146, barra 54, por favor. O final do avôs, igual a 5, 148, 1, barra 2, do Código Nacional. Olha, e a gestão e a questão, o que acha que tem fundamento a acusação? Pela celulina diagonal, eu não percebo nada de leis, mas seria risível se não fosse o caso de ter um transtorno. Para mim, estou neste momento a faltar à única... Há um único... Desculpa, estou um bocado cansada, dormi muito mal, tenho uma mulher a ser coitado. Há um único, portanto, trabalho que eu tenho... Falta a passar isso. Qual é que tem fundamento a acusação? Tem fundamento a acusação? Tem fundamento a acusação, mas eu não sou turista, não percebo nada de leis, mas eu não sei o que leio, assim, mas não sei o que é que tem fundamento a acusação. Obviamente se vai defender, não é? Mas lá passou a inocência. Ótimo, não sei o que é que tem fundamento a acusação. Entendi. Vai falar em julgamento? Vou. Já sabe o que é que vai dizer? Vou dizer... Vou dizer... Vou dizer que... Vou dizer aquilo que aconteceu naquele dia. Fui inscrever no centro de emprego. Fui impossível de o fazer. E fui acusada de desobedecer. Não sei muito bem a que, mas vou me acusar melhor. Não sei muito bem explicar. Não sei muito bem explicar. Não sei muito bem explicar. Penso que está algo... algo caótico em que se encontra tudo neste país, desde... tudo... Neste caso, enfim, também a justiça. Porque, que eu saiba, há dezenas e dezenas e dezenas de casos importantes que neste momento não estão a ter julgados, não estão a andar para a frente. E depois, pronto, faz-se perder tempo, dinheiro e paciência às pessoas em relacionamentos como este. Você acha que isto é para te mostrar alguma coisa? Utilizando-a assim? Eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso. Eu acho que nem isso. Neste caso, não sou a deputada de saber da conspiração. Acho que não cheguei. Acho que é menos de pessoas. Acho que não tem especificamente a ver comigo. Acho que é simplesmente... mais uma prova de que não há critério para nada. Já não há critério para fazer nada. O que é? Mas, quando você escreveu na Especial , a inscrição era escrever também um RFN? Era uma inscrição colectiva? Como é por isso? A ideia subjacente a esse ato era mostrar às pessoas que os números do desemprego em Portugal estão calciados. Portanto, era mostrar que hoje em dia, hoje na altura já não me lembro qual é que era o número oficial, mas neste momento tivemos que são 16,3%, não é? E nós sabemos que está muito longe da verdade, que basta uma pessoa trabalhar uma hora num mês, para não poder saber fatos dos números do desemprego. E, portanto, a ideia, nós sabemos que os números correspondem ao número de inscritos nos centros de emprego, portanto, a ideia era dizer às pessoas, inscrivam-se nos centros de emprego. Todas as pessoas, ou pelo menos tentem inscrever-se, para se poder realmente mostrar que o número de desempregados em Portugal não é 16,3%, provavelmente não é 20%, é muito mais difícil. Não há nada, nem 500 mil, nem 800 mil desempregados, terá mais de um milhão de certeza de vida. Não é trabalhando uma hora por mês que as pessoas deixam de ser desempregadas, de facto. Estou lá nem desempregada aí? Eu não estou nem entregada nem desempregada, porque eu, de facto, tenho algumas atividades laborais. Tenho um contrato de trabalho, uma atividade personal, que é uma atividade personal há seis anos, mas que não, pronto, é hoje, amanhã não será, é que eu falo. Sou jornalista, sou professora, sou educadora, sou professora, sou ativo para que me pagarem, desde que eu saio a sugerir. Estou no mercado, nunca tive qualquer possível, e é isto. Obrigado.